Vem, ó minha amada Desce a estrada de rainha Num passo do rancho Corre o manto No medo e no espanto Morre minha alegria Vem, ó fantasia Arrasta a saia Rasga o dia Meu passo a compasso Na avenida Teu riso que dança Trança Triste sofrido Se meu abandono Em cinzas frias Amanhece Mas o sangue não se cansa Não se esquece de chamar E eu abro alas Jogo lanças Serpentinas de cores feridas E roubo estandartes Na avenida em dor Sem céu Sem luz Sem sol Sem cor Mas vem, ó tudo ou nada Meu intrudo Minha espera Meus campos de guerra Vem, amada De tanto que eu chamo Canto Peço e preciso Minha espera Minha espera Minha espera Minha espera Obrigado.